A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 30 a 35 Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na escritura Pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crer em mim nunca mais terá sede Bela promessa, profunda, séria Realizadora de nossa vida Eu sou o pão da vida É a revelação de Jesus Quem vem a mim não terá mais fome Quem crer em mim nunca mais terá sede Diante da pergunta que as pessoas fazem E referiram-se ao maná Que tinha sido dado como alimento no deserto Nosso Senhor agora Quer que as pessoas deem um salto na sua compreensão Mais adiante ele vai além Mas neste primeiro momento se trata de acreditar em Jesus Saber que a sua palavra é portadora de vida eterna Saber que a sua palavra traz a mudança radical para a vida das pessoas A obra que Jesus realiza é a sua obra salvadora O seu amor que vem ao nosso encontro O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo Vida verdadeira, vida que não passa Nós só podemos encontrar em nosso Senhor Jesus Cristo Fora dele não temos vida no sentido profundo Você pode ter vida no sentido de comer, dormir, andar para lá e para cá Mas a vida plena que realiza o coração das pessoas Só o Senhor Jesus Cristo pode oferecer Nós o ouvimos em outra parte do Evangelho Dizendo que ele é caminho, verdade e vida É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto